E um novo desafio do TikTok está preocupando as autoridades do Alabama. Segundo eles, quatro pessoas já perderam a vida fazendo esse desafio. O desafio consiste em você pular de um barco em movimento em alta velocidade, né? Isso resulta em possíveis fraturas, quebra de pescoço e afogamento. E eles pedem para que as pessoas parem de fazer isso, porque o número aumentou demais recentemente e os socorritas não estão conseguindo dar de conta. Mas a minha opinião é simples. Quer pular de um barco em alta velocidade e se ferrar? Pula, meu irmão. Quer pular de um carro? Pule, pule de um trem. Quer pular de moto? Quer pular de paraquedas sem paraquedas? Quer subir uma montanha sem experiência e sem corda? Boa sorte. É só a seleção natural agindo, tá entendendo? Os idiotas, mole, tem tanta idiota no mundo, cara. Uma dúzia ou duas dúzias a menos não vai fazer diferença não, meu amigo. Você quer se ferrar? Quer se quebrar? Quer se espatifar? Faça! Você tem todo o direito de ser idiota, cara. Top! Darwin falou isso, ó. Tem um tempão só muito burro para fazer uma coisa dessa. Ei, Neto, eu tenho vontade de pular de um barco em movimento só para eu ver. O que é que eu falei? Só muito idiota mesmo para fazer. Ei! Tchau! 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 Vamos lá.